Parará, e depois para nadar, parará, parará Seguração bonita! É bonita, filha! Seguração bonita! Hoje tem para fazer o movimento Arrumeu a mata-pima Dentro dos outros poquemas Não preparei a manhã Minha levadeira Tá botada na cerveja O ruído vai ser bom ou brincar O pé de um vai balançar Manda a galera de trás Manda a cachaça subir Fazendo o mundo Não tem hora, não parar No cheiro da boloar Pra todo mundo combinar Vem que no pé do chão vai ser No pé do chão Deu, fai no ar e beber Colocar uma banda E levar a mulher Lá, lá, lá pro meu amê Que é pra gente beber E depois para nadar Parará, parará E depois para nadar Parará, parará E depois para nadar Parará, parará E depois para nadar Seguração bonita! Hoje tem barra Vou fazer o momento Dar no meu abortamento Retrova o sol Que o povo quer mais Já preparei a manhã Deu, fai no ar e beber Na montada de cerveja O ruído vai ser bom ou brincar O pé do pai vai balançar Quando a galera lutar Quando a cachaça subir Fazer o mundo Não tem hora pra parar O cheiro de amor Pra todo mundo mirar E ficar com Cheiro do chão Eu vou zoar e beber Colocar uma banda E levar a mulher Lá, lá, lá pro meu amê É pra gente beber E depois para nadar Parará, parará 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?